Vou ficar aqui, foda-se. MESSA SE DA PUNTA! HELICOPTER! HELICOPTER! Então, entra lá no nosso serverzinho do Discord, lá vem o nosso... Posso falar ou tá difícil? Filho da puta! Vou botar com esse chat, filho da puta. Gente, mas é sério. Olá quem é o nosso canalzinho de React, A gente sempre vai arrumar vídeo. A gente sempre vai arrumar... Mano, dá tomar as suas cu. Agora imagina eu encoxando vocês. Acho que eu encoxando isso gente. Imagina que as minhas coxas estão aqui né? Aí vocês seriam o tibizinho aqui, ó Vocês estariam bem aqui no meio É isso que vocês gostam, gente Certamente que sim Misericórdia, vocês tenham os... Os boas estranhos É isso mesmo Acertou, miserável Ai, gente, vocês são demais